Crapa, pula, 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 só vai vir com uma regra Se eu pegar, não dura, não sai que não se apega Pra te deixar uma louca, eu tô no ambiente Se você tá pequenininho, é que vai te pegar Não sei, vem pra jogar com mim Vem pra jogar com mim, não está assim Você, vem pra jogar com mim Vem pra jogar com mim Sou de dez anos, e depois joga no meu coração Crapa, 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 crapa Sou de dez anos, e depois joga no meu coração Música 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 Música